Olá pessoal, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. A nova ordem mundial é um assunto que está hoje sendo pregada por muitos pastores, até pessoas que não são da Igreja Adventista também estão pregando este assunto. Eu lembro agora o último encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o presidente Biden, com o presidente americano ali. Preste bem atenção, quais foram as palavras do presidente Lula? Uma nova conversa para construir uma governança mundial mais forte. Porque a questão climática, se não tiver uma governança global forte, que tome decisões, que todos os países serão obrigados a cumprir, se nós não tivermos, não vai dar certo. Eu não sei qual é o fórum, não sei se é na ONU, não sei se é no G20, não sei se é no G8, mas alguma coisa nós temos que fazer para que a gente obrigue os países, o nosso Congresso, os nossos empresários, a acatar decisões que nós tomamos a níveis globais. Não é frase do Lula. Essas mesmas palavras já saíram de vários líderes mundiais, inclusive do secretário da ONU. Qual é a frase? É que o mundo precisa de um líder mundial. O mundo precisa de um governo mundial. Alguém que comande é o mundo. Então, no município tem a prefeitura, o prefeito, no estado o governador, no país o governador. Então, no mundo deveria ter também um líder mundial. E qual seria e quem será este líder mundial? Este líder mundial vai trazer paz para o mundo. Então, preste atenção que não é governos ali decidindo o que querem fazer, não. É um governo mundial que vai decidir o que aquele país deve fazer. Então, o presidente do país, por exemplo, aqui da Argentina, da Bolívia, do Brasil, não vai fazer o que ele quer, não. Primeiro, ele vai ter que estar de acordo com o líder mundial, o líder mundial que vai, então, colocar as regras para eles, então, governarem o país. Então, para que tudo isso aí? Para se cumprir o que está no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse capítulo 16, verso 13, No livro de Apocalipse também é 12, capítulo 17, e vários livros da Bíblia explicando sobre este assunto, sobre este governo mundial. Esse governo mundial, para que serve esse governo mundial? Parece-me que será para uma coisa boa, mas não será. Esse governo mundial será para exigir que todos adorem a primeira vista. Todos adorem a primeira vista, cuja ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilha seguindo a besta. Agora, é claro que vai ter um sinal da besta, vamos fazer uma imagem, para que essa imagem seja exposta no mundo todo, e não só essa imagem vai falar, mas também vai fazer com que todos adorem esta imagem, e aquele que não adorar essa imagem vai, então, sofrer aí consequências, vai sair mais tarde também um decreto de morte para as pessoas que não quiserem seguir estes mandamentos, estas regras, estas leis, que vai surgir justamente deste governo mundial. Este governo mundial vai surgir, para quê? Para perseguir o povo de Deus, para que um decreto seja feito, para que todos sigam esse decreto, para que todos guardem este dia, para que todos aceitem esta norma, esta regra. E a maior preocupação deste líder mundial, são as pessoas que não têm como controlar essas pessoas, pessoas que moram muito afastadas das cidades, pessoas que não têm internet, pessoas que moram em interior, pessoas que moram em montanhas, pessoas que moram em sítios muito afastados, não tem como eles controlarem. Então, eles se preocupam muito com o controle da população mundial, porque o objetivo deles é um controle mundial da população. E alguém pode dizer o seguinte, não, mas isso aí será coisa boa, porque esse governo mundial vai vir para unir os países, para que não tenha guerra. Parece-me que seria isso, mas não é. O objetivo desse, todos eles, todos eles, é um só governo, uma só moeda, uma só religião, um só Deus, e está certo um só Deus, mas acontece que eles vão querer também colocar um dia de guarda, para que todos aguardem um só dia de guarda, um dia da família, um dia especial, para que todos possam descansar nesse dia, para que as fábricas parem, para que nós não somos máquina, para que está tendo muita poluição, para que você possa ficar com a sua família. Então, vai haver um dia especial. Esse dia vai ser um dia sagrado, decretado justamente por esse também governo mundial, que vão se unir juntamente com Roma. Agora, preste atenção, que a Bíblia, quando você lê Apocalipse, quando você lê a Bíblia, esse governo mundial não é um governo americano, nem um governo brasileiro, nem um governo europeu, desculpe, não é um governo russo, não é um governo japonês, nem chinês, é um governo que vem de Roma. É, a Bíblia fala de Roma. Quando você lê Apocalipse capítulo 13, quando você lê capítulo 17, você vai ver que este governo vai vir de Roma. Então, quem é esse romano aí, que pode dominar o mundo, que pode ser o líder mundial, de toda a população mundial? Então, tudo isso, irmãos, está acontecendo para se cumprir o livro de Apocalipse, para se cumprir as profecias do Apocalipse, para se cumprir o decreto dominical, para se cumprir o decreto de morte, para acontecer os últimos acontecimentos da história desse mundo e, para cima de tudo, Jesus voltar, no nome dos céus, com poder e grande glória e nos tirar deste mundo escuro, deste mundo contaminado de pecado, nos levar para estar com ele por toda a eternidade. Mas, no final de tudo isso, os salvos, né, eles vão receber a vitória. Infelizmente, todas aquelas pessoas que seguirem a besta, o falso profeta, eles vão receber uma marca na sua mão direita ou na fronte e serão condenados para todo o sempre. Os verdadeiros filhos de Deus vão receber a sua marca apenas na fronte, apenas na fronte. Você vai aceitar. É um símbolo. Ninguém vai chegar carimbando aqui a sua cabeça, não. É um símbolo. O anjo do Senhor, quando começar a selar, ele vai examinar a sua vida, o seu caráter, para ver se você está de acordo com a Bíblia, com a Palavra de Deus, para ver se realmente você ama a Deus, para ver se você guarda o mandamento de Deus, para ver se você está de acordo com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E aí, se o seu caráter estiver de acordo com o que Deus deseja, então você receberá o selo de Deus. Então, este selo de Deus não é nada mais, nada menos, do que o batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que vai selar. O Espírito Santo vai selar os seus filhos na sua fronte, selar para todo o sempre. E esses aí, então, estarão protegidos dos poderes satanais, podem até ser presos, podem até sofrerem perseguições, podem até passarem por fome, podem até passarem por perseguições, mas vão estar selados e vão estar, e um dia vão receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Irmãos, estamos chegando no fim do tempo do fim. Estamos aí, com o Papa, desculpe, o Papa Francisco, que é um Papa pop, um Papa popular, um Papa que está agradando a todas as pessoas, um Papa que agrada os islamistas, os budistas, os cristãos, os evangélicos, os LGBT, que agrada os negros, que está agradando todo mundo. Então, esse Papa, é ele que está aí, esse Papa, esse falso profeta que está aí, é ele. E juntamente com o anticristo, vão estar junto para se perseguir o povo de Deus, aqueles que guardam o mandamento de Deus. É aquele mesmo, em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que diz lá, virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com instante de sua descendência. Quem são esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos, não é mandamento de homens, de papas, de pastores, de líderes religiosos, é os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, tem o testemunho de Jesus Cristo na sua vida. Esse sim, é contra esse povo que o diabo está irado, é contra esse povo que o diabo vai usar religiões, vai usar líderes evangélicos, vai usar nações, vão usar presidentes para perseguir esse povo, mas esse povo estará protegido por Deus, esse povo vai receber a vitória em nome de Jesus. Faça parte desse povo, o povo que guarda o mandamento de Deus, aquele povo que, o remanescente, aquele povo que ama Deus, porque a Bíblia diz, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Estamos muito próximos, muito próximos desses acontecimentos acontecerem e se preparem para que, se Deus nos der mais alguns dias, alguns meses, alguns anos de vida, nós vamos passar por tudo isso aí. Que Deus te abençoe, um grande abraço, TV Santarém, ASD, o canal da profecia, o canal da bênção, o canal da verdade. Se fiquem todos na Santa Paz, Jesus. Música 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 Música